O 19, ele fala para a gente da força para quebrar nozes, né? Então você tem um quebra-nozes aqui, e aí você tem que saber qual é a força que você tem que aplicar para que surja 40 N aqui. Então eu vou simplificar o desenho, só para a gente entender, eu vou analisar um lado só. Então, eu vou ter essa força aqui, perpendicular ao que ele me diz, e aí vai me surgir uma força aqui da noz empurrando o meu abridor, Kfn. Eu vou analisar os torques, tá? Isso aqui é a força da noz. Opa, noz é com Kfnoss. E eu vou analisar em relação a esse ponto amarelo aqui, ó, que é aqui, ó. Vou até pintar ali para você entender o que eu estou querendo dizer. A vermelha é essa, e a azul é essa aqui. E eu vou comparar os torques aqui, vamos supor que ele está parado, que é bem no limite em que... Ó, está para quebrar? Então o torque da força vermelha, ele tem que ser igual ao torque da força azul. Então como que eu vou escrever o torque da força vermelha? Vai ser essa força vezes a distância. Essa distância aqui vai ser, eu vou chamar ela de Lz, né, é isso que ele está chamando. E essa distância pequenininha ele está chamando de Dzinho. Então é só escrever aqui, ó, Lz, força perpendicular, que é perpendicular, né, mais não. Então é igual a Dzinho Fn. Aqui eu quero saber essa força perpendicular, quanto que ela vale. É só passar o L dividido. Vai ficar D, Fn dividido pelo L. Agora é só substituir os dados do problema. Vou deixar em centímetros mesmo, porque o centímetro vai cortar com centímetro. Vai ficar 2,6 dividido por 12 vezes o 40 N, que é o que eu quero, né. Lembre que 40 N é mais ou menos a força que você tem colocando 4 kg, né, em cima de alguma coisa. É só resolver essa conta, isso aqui vai dar 8,7 N. Essa é a resposta. A CIDADE NO BRASIL